Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre o Grand Vitara. Quer conhecer um pouco desse carro? Você sabe a história desse carro? Como é que esse carro está no mercado? Quem é um concorrente direto desse carro? Falei, concorrente direto mesmo. Gosto de falar o porquê concorrente direto. Porque as pessoas acabam colocando alguns carros como concorrente e em alguns pontos não é. Em outros pontos sim, realmente eu concordo. Então vamos falar desse carro aqui. Pessoal, esse aqui é uma 2015. Essa versão veio até 2016. Ela lançou em 2013, 13, 14, 14, 15 e 15, 16. É esse modelo. São 140 cavalos de potência. Quer saber o consumo? Na cidade faz em média de 8 km por litro, fazendo 7. E na estrada fazendo 10 km por litro, alguns dizem que faz até 12. Mas pelo carro em si, ela não faz 12. Vai depender muito do pé e de pessoa que está sozinha na estrada. Mas a média é 10 km por litro. 10, 11 aí eu acho que é de bom tamanho. Edson Viana, concorrente desse carro. Quem é? Porque muita gente fala de tudo. Olha o Edson, concorrente desse carro aqui é a Rave Quarto. Concorrente desse carro aqui é a Renault Danster. Concorrente desse carro aqui é a Trac. E aí vai, né? Vários carros. Não. Depende da situação. Se for 4x2, aí ele tem um leque de carro aí que é realmente concorrente. Quando esse carro veio, na época de 2011, não é de 2011, não é de 2008, né? Que se chama a terceira geração dela, em 2008 desse carro, ela realmente veio brigar com a Johnny, veio brigar com a Tucson, o V6. Ela veio na versão V6, com 232 cavalos de potência. Cavalo bastante, viu? Sem falar que ela vinha também com teto solar e era 5 marchas. Quer dizer, hoje, nós estamos em 2022, essa versão aqui na época de 2015, 2016, gente, baixou para 4 marchas. Quer dizer, de 2008 a 2011 era 5 marchas e aí em 2016 o carro só 4 marchas. Então, quer dizer, na minha opinião era para evoluir e ele simplesmente retornar. É verdade. Então, o que aconteceu? Em 2011, para de produzir esse carro. Era um carro que não foi um carro tão comercial, pelo motor V6, né? Uma série de reclamação. E o consumo dela era muito elevado. Então, eles decidiram tirar de linha. E aí lançou a quarta geração, que foi exatamente esse carro, a quarta geração. Em 2013, foi lançado esse carro. Então, ela veio com 2.0, vem com o motor, com o sistema de câmbio, 4 marchas. Igual detalhe, nessa época aí, nesse período que eu estou falando para vocês, 2013, 2014, 2015, né? Edson, concorrente direto desse carro. O concorrente direto desse carro aqui, hoje, no 4x4 dela, com reduzida, é a TR4 e o Jimmy. Edson, mas vamos lá, será que é a Santa Fé, será que é a Sorrento, 4x4, será que... Gente, não. Com reduzida, você pode ver trilhas, pode ver o que você quiser, conversar com quem você quiser. Carro na estrada, para trilha, para o pau mesmo, é esse carro aqui, o Jimmy e a TR4. Nessa versão, carro pequeno de passeio, tá? Então, é um carro que ele é muito bruto, é muito bruto mesmo esse carro. Então, ele pode colocar na trilha, ele bota reduzida aqui, colocou, entrou e ele vai embora, né? Então, ele na versão mecânica, é 5 marchas e na versão automática, 4 marchas. Esse carro veio para o Brasil quando? O lançamento dele foi em 1991. Esse carro tinha ele, tinha uma outra versão que é o Samurai. Antes dele, tinha um Samurai, né? Que é um carro que era vendido em vários lugares. Lá nos Estados Unidos, ele foi barrado, porque era um carro que ele capotava fácil. Então, a empresa japonesa, né? Que é esse carro japonês, decidiu fazer uma modificação. Foi na época quando lançou o Vitara. Que ele vinha a duas portas, não tinha nem injeção eletrônica. A injeção eletrônica veio a partir de 1994, né? Quando esse carro entrou no Brasil? Em 1991, na época do colo, na época da importação, né? Em 1990. Em 1991, eles aproveitaram e entrou com esse carro, né? Então, gente, foi um sucesso. Vendeu demais esse carro. E em 2008, eles fizeram a mudança. Daquele carrinho duas portas. E lançaram o Gran Vitara em 2008. Que aí foi um carrinho aí que eles lançaram ele quatro portas. Um carro mais completo, mais sofisticado, mais espaçoso. Um carro mais gostoso de andar. Tanto é que ele, o Gran Vitara e a Trac, na mesma época da Chevrolet, ela se parecia. Mudava quase nada aí, né? Tanto é que o Japão, depois, por motivo do dólar, ela decidiu tirar o carro de fabricação. Em 2002, por causa do dólar. Demorou muito tempo, sempre, sem trazer o carro. E depois, quando voltou, voltou com tudo. E hoje, esse carro, ele é muito bem querido no Brasil. Então, nós estamos aqui na quarta geração. Que é essa aqui. E tem um carrinho muito procurado. Você que está procurando um carro, quer saber um pouco da história do Gran Vitara. Esse aí tem uma historinha muito bacana aí, né? Então, gente, esse carro, Edson, você recomenda, gente? O que esse carro recomendo para você? Entre a TR4 e o Dimi. 4x4. O que eu recomendo? Vamos lá. O Dimi é um carrinho, é muito... É leve, ele é leve. Tem uma potência de motor boa. O carrinho parece um... Como se diz, ele sai fácil de lama, de qualquer lugar. Mas é um carro que não tem porta-mala. É um carro que não é tão confortável. Ele é um pouco desconfortável. Apertado e um pouquinho duro. Mas é um carrinho violento para trilha. Certo? Carrinho top. Aí vamos para o outro carro. Vamos para a TR4. É um carrinho também porta-mala mediano. Não tão grande. Porta-mala médio. Um carrinho também duro. Certo? Porque ele é preparado realmente para andar nas trilhas. E é um carro não tão confortável. Vamos pegar um carro desse, por exemplo. Se você faz uma viagem aqui para São Paulo. O carro lá, ele... Não é lá essas coisas, não. Em termos de viagem. Agora, se você pegar uma trilha, se você pegar uma estrada aqui e fazer uma estrada curta. Cara, top. A TR4, ela está junto aí com o Trolley, com o Hilux, com ele e o Jimmy. Esses carros tudinho aí. E esse também. Edson, quer dizer, pegando os três carros, das três juntando tudo. Trilha, conforto, carro alto, 4x4 com reduzida. Tudo ao mesmo tempo. Aí nós temos aqui o Gran Vitara. O que fez o Gran Vitara um pouco, porque perdeu a credibilidade. Foi em 2008 a 2011, né? Por motivo do motor V6. Então, o pessoal começaram a falar muito mal. O carro baixava muito o óleo, fácil. E tal, uma série de reclamação. E a manutenção dela era muito cara. Por ser o motor V6. Então, hoje, né? A partir de 2003, nós temos essa versão. Com o motor 2.0. Carro top, muito bom. 140 cv de potência, né? E isso tornou mais econômico. Então, é viável você ter um carro desse. Edson, eu quero um carro misto. Cidade, estrada, pegar uma estrada que longa no carro, quero fazer uma trilha, quero tudo. Qual carro desses três? Na minha opinião, dos três carros, eu compraria a Gran Vitara. Tem outra? Não tem. Os outros carros, gente, ela é 4x4 apenas. Ela não tem reduzida. Aí, morre o perigo você querer fazer uma trilha pesada. Aquelas trilhas mesmo de lama, assim, que você entra num lugar que passa até em rio, né? Esses 4x4 leve, como o meu carro, como o Santa Fé, ela tem, entra. É o cara bem ousado ali, ele entra, assim. Mas não é preparada para esse tipo de terreno. Entendeu? Então, eu quero apresentar esse carro a você. Vem aqui. Vou mostrar a você. Aqui foi o único dono que eu comprei ela. Uma encomenda de um cliente de bem longe mesmo, tá? Lá de Manaus, tá aí o carro. Uma encomenda que eu tive com o carro, carro super nova. Esse carro aqui, eu tive o prazer de comprar, ela é o único dono. Então, nós estamos aqui com o segundo dono dela, que eu vou entregar. Tem 61 mil quilômetros rodados. Então, o carro com todas as revisões feitas e autorizadas, dentro da garantia. Depois, a pessoa continua fazendo as revisões, não dentro da concessionária, dentro da marca, não fez, né? Mas fez as revisões normal. Então, o carro aqui, em perfeito estado. Olha aqui o carro aqui, ó. Essa aqui é a versão top de linha. Ela tem teto solar. Detalhe de costura vermelhada. Eu vou mostrar já o teto solar para vocês. Tá aí o carro. Linda, o que vocês acham do carro? Show? Uma preta perolizada. Olha o porta-mala. Aqui que eu falo, ó. Você tem um grande porta-mala. Espaço interno desse carro é excelente. Então, você tem esse detalhe. Ela é bem maior do que a Jimi, muito. E a Gran Vitale também, ela é bem maior do que o Gran Vitale. Então, você ganha aqui em termos de espaço interno, né? Outro ponto. Ela é bonita. É um carro bonita. Olha o espaço interno desse carro. Olha o espaço interno. Então, ela é mais larga. E mais confortável. A suspensão dela, suspensão muito boa também. Não é uma suspensão muito dura, não. Ela é uma suspensão macia. Tá aí o carro. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ela tem um teto solar. Então, top. O carro aqui, multimídia, tudo. Tudo que precisar do carro, você tem. Então, galera. Tá aqui o carro. E apresentando vocês, ela é 4x4 com reduzida. Esse carro aqui. O que vocês acharam? Diz aí para mim. Gostou do carro? Então, a dica aí do Etis Viana. E é o carro que, para mim, ó. Está de parabéns. É um carro que eu compraria. Sem sombra de dúvida. Conforto sem igual. O que você me diz? Vai nos comentários. Comenta aí sobre a Gran Vitale. O que você acha do carro. O que você... A tua ideia. E lembrando que o meu trabalho aqui em Fortaleza. Eu sou um buscador de carros. Eu procuro o carro para cliente. E mando para todo o Brasil. A gente vê como é que a gente faz. A transportadora. Depois o carro comprado. Preparado. Ele vai para a transportadora. E lá a gente embarca o carro. E você recebe no seu estado. Esse é o trabalho que eu faço. Esse carro aqui mesmo. Ela vai até Belém do Pará. Do Belém do Pará, ela vai pegar mais a balsa. Até o seu destino. Vai para bem longe, pessoal. Esse carro vai para bem longe. Porque o cliente lá no estado dele. Não achou um carro desse tão boa. E aqui. Tive o privilégio de achar esse carro. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto